E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Antes de iniciar a nossa receita de hoje, eu quero mandar um abraço para a Zilda dos Passos de Goianésia, Goiás, Guilherme Torreão de Olinda, Pernambuco, Everaldo Pessoa de Recife, também Pernambuco. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelo carinho a todos que têm nos mandado mensagens, dando sugestões, deixando sua opinião, deixando aquele carinho também de agradecimento. Muito obrigado. Agora sim nós vamos iniciar a nossa receita. Hoje pessoal, nós viemos com uma receita em especial para Carlos Boro, que é uma machichada de camarão, que é maravilha, tradicional no Nordeste Brasileiro. Mas antes de iniciar a nossa receita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, que é muito importante para a gente. Ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Uma caixinha de creme de leite. Uma cabeça de alho picadinha. 50 ml de azeite. 4 tomates pelados. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos temperar os nossos camarões. Aí nós vamos já deixando marinando. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma pitada de sal, ó. Nos dois camarões, ó. E depois nós vamos corrigindo o sal no molho. Vamos acrescentar agora o caldo do nosso limão, ó. Ok? Depois nós vamos acrescentando no molho também. Um pouquinho de tempero baiano. Nas duas. Agora nós vamos misturar. E vamos deixar absorver esses temperos aqui. Ok? Enquanto isso, a nossa panela já está ao fogo. Porque nós vamos já iniciar o tempero, o preparo do nosso molho. Aqui agora a gente deixa reservado e vamos para a panela. Aqui na nossa panela, pessoal, nós já vamos acrescentar o nosso azeite. Já vamos acrescentar também o nosso alho. Ok? Junto com o alho, nós já vamos colocar um pouco da cebola. Então, ó, já para iniciar o tempo, o nosso molho. Agora nós vamos misturando. E aqui nós vamos fritar o alho, a cebola. E quando a cebola estiver transparente, nós vamos colocar os demais ingredientes. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa cebola já está transparente, o alho já está começando a dourar. Já podemos acrescentar aqui o nosso camarão para molho, ó. Já marinado. Aqui nós vamos dourá-lo um pouquinho, ó. Deixa ele cozinhar aqui com a cebola e com o alho. E vamos, logo depois, colocar os demais ingredientes. Vamos deixá-lo dar uma rosadinha aqui. Vamos lá. Então, pessoal, observem que o nosso camarão, ele já está rosadinho. Agora, nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Aqui, agora, nós vamos acrescentar o tomate pelado. Olha aqui, ó. Nós vamos dar uma amassadinha nesse tomate pelado. E aqui, pessoal, hoje nós estamos fazendo essa receita com camarão. Mas você pode fazer com uma carne moída, com uma calabresa, com uma carne seca, com um charque. É a critério de cada um, ok? Aqui, nós escolhemos fazer com camarão. Que é uma maravilha. Aqui, nós vamos misturando, ó. Para absorver os sabores. Aqui, nós já vamos preparando o nosso molho. Olha aí, pessoal. Aqui, nós já podemos acrescentar os nossos pimentões. Vamos colocar um pouco de pimentão vermelho. Não vamos colocar todo, porque nós vamos deixar para depois também. Vamos colocar um pouco do pimentão amarelo. Que dá uma explosão de sabores, de cores. E vamos misturar aqui, ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Já podemos colocar o nosso restante do tempero baiano. Podemos colocar a nossa pápica picante. E vamos acrescentar o nosso azeite de dendê. Porque aí é opcional. Tem gente que gosta. Tem gente que não é muito a favor. Aqui eu estou colocando um pouco. Para dar um sabor especial. E vamos misturando, ó. Já podemos colocar também um pouco do nosso tomate picadinho, ó. E vamos reservando um pouco. Quando formos colocar o camarão. Porque eu estou usando um pouco de camarão para o molho. Para dar um sabor já no preparo do molho. Ok? Olha aí, pessoal. Que maravilha. Agora, podemos colocar o nosso leite de coco. Ó. Maravilha. Vamos misturar. Olha, pessoal. Agora, vamos colocar o nosso ingrediente especial. Que é o nosso machixe. Ó. Olha aqui, pessoal. Agora, vamos misturar o machixe. O nosso molho. E vamos deixar agora. Quando ele estiver bem misturadinho aqui. Nós vamos deixá-lo cozinhando. Durante uns 15 minutinhos. Para ele perder um pouco dessa textura. Que ele está mais durinho. Para ele ficar mais macio. Aí a gente volta. Agora, vamos deixar o nosso molho cozinhando. Vamos lá. Então, pessoal. 15 minutos depois. Fermentando o nosso molho. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar os camarões. Que é um camarão cinza descascado. Tá, pessoal? Marinado. Vamos acrescentá-los aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. Que explosão de cores. Olha que maravilha. Aqui, agora, nós vamos colocar sal. O sal é a gosto, viu, pessoal? Vamos colocando sal aqui. Até o momento, eu só tinha colocado sal no camarão. Aqui, agora, nós vamos colocando sal. E agora, nós vamos misturar. Como eu estou usando uma panela de ferro, então nós temos que ir controlando a temperatura da panela. Para não deixar agarrar. Então, de vez em quando eu abaixo. Suba o fogo da trempe. Ó. Aqui, agora, nós vamos acrescentar o restante do nosso tomate. Vamos acrescentar o restante do nosso pimentão. Amarelo. O vermelho. Por que eu não usei o verde? Porque eu não quero roubar o sabor do machixe, do camarão. E o pimentão tem essa propriedade de ser mais forte. Então, por isso que eu estou usando o vermelho e o amarelo. O restante da nossa cebola. Ó. Vamos misturar. Olha, pessoal. Que maravilha. Olha. Que aroma maravilhoso. Olha, pessoal. Agora, podemos acrescentar aqui também o nosso creme de leite. O que vai ajudar na cremosidade da nossa receita. Vamos misturar, ó. Olha. Olha, pessoal. Que maravilha. Que maravilha. Olha, Carlos Moro. Que receita maravilhosa. Carlos Moro é um seguidor. Assido. Sempre tem pedido receitas. Muito obrigado, Carlos. Isso é importante pra gente. Podemos agora, pessoal, colocar um pouquinho de coentro. Pra já deixar um sabor especial na nossa receita. Ó. Aqui o coentro, ele é opcional. O coentro, ele tem uma propriedade que ela dá muito bem com peixe, com frutos do mar. Por isso que eu gosto de utilizar. Mas nada impede de você utilizar uma salsinha, uma cebolinha. Aí é critério de cada um. Ok? Também eu não estou utilizando pimenta do reino. Porque eu já estou utilizando uma páprica picante. Então, não vi necessidade. Agora, pessoal, vamos deixar aqui por mais uns 15 minutos. E estará pronta a nossa receita. Então, vamos tampar. E deixar cozinhar por mais 15 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, observem que maravilha a nossa receita. Agora, vamos experimentar o ponto do nosso tempero. Maravilha? Vamos experimentar o ponto do tempero com o camarãozinho. Que maravilha. Agora, pessoal. Vamos colocar mais um cheiro verde. Sobre a nossa receita. E agora, nós voltamos montando o nosso prato. E degustando essa maravilha. Vamos lá? Então, pessoal. Prato preparado. Aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem o nosso machixe. O nosso... Principal ingrediente. Olha, pessoal. Com camarão. Olha. Que maravilha. Agora, vamos degustar primeiramente os dois ingredientes. Carno de Muro. Que maravilha. Maravilha. Agora, um arrozinho branco de acompanhamento. Vamos experimentar com o molho. Com mais um pedaço de machixe. Olha. Vamos lá. Essa é para você, Carlos Muro. Hum. Que maravilha. E bom apetite. E aí, pessoal. E aí, Carlos Muro. O que achou da nossa receita? Uma maravilha. Uma explosão de sabores, de cores. Uma comida tradicional nordestina. Que é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Deixe sua sugestão de receita, que é muito importante para a gente. Compartilhe os nossos vídeos, que isso nos ajudará muito. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós terminamos a nossa receita. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.